Bem-vindos, galera! Hoje é quarta-feira, dia 8 de fevereiro, e hoje no Procurando Oz eu vou falar sobre imortalidade, sobre velhice, sobre árvores podres, sobre algas. O Bruno vai sugerir Crepúsculo pra gente e o Bunda vai fazer uma citação em homenagem aos políticos. Tudo isso e muito mais no podcast Procurando Oz. Boa noite, galera! Eu tô aqui com o Bruno. Fala, galera! E com o Bunda, que, para as pessoas que estiverem ouvindo só o áudio, ainda está de Zangief. Calma, belezura! Rua! Tamo aí! Rua! Galera, essa semana eu vi uma matéria sobre um ser que vive centenas de milhares de anos. Que é uma... Uma entrevista? Uma entrevista. Ele foi no programa do Jô ser entrevistado. Não, mentira! Ele não foi no programa do Jô. É uma alga que vive centenas de milhares de anos. E eu nem sabia que coisas viviam tanto assim, na boa. Eu achava que elas não chegavam há tanto tempo. Eu sei de alguns animais e algumas plantas que vivem tempo pra caramba. Tem aquelas árvores gigantescas, centenárias, milenares lá nos Estados Unidos, que vivem tempo pra caramba. Tem elefantes, eu acho, que vivem bastante tempo também, né? A gente vive... É, uns cento e poucos anos. Assim, na nossa realidade de seres humanos, a gente vive bastante ou pouco comparado com a maioria dos animais que tem na Terra. Vocês, biólogos, me respondem. Bastante. Bastante. Por que bastante? É, não. A Mestre... Bastante e... Então, pra primata... E estamos se ansiando cada vez mais. Pra primata, é uns 30, 20, 30 anos. Pra macacos são... Outros macacos, não. Primatas são uns 10 anos, 5 anos. Às vezes 15. A gente é... Firmeza. A gente é... Mas... Não, mas... Beleza. Mas a gente é firmeza porque a nossa medicina fez a gente firmeza ou a gente é firmeza mesmo lá na selva, assim? Qual que é? Porque a expectativa de vida nossa antes era menor, né, cara? Será que esses animais aí se forem, tipo, atratados que nem a gente atratado? Isso falando de expectativa de vida, né? Não de longevidade. A expectativa de vida nossa, normal, reba, seria uns 30, 40. O que já tá no... Na parte de cima de primata mesmo, assim, né? Comparado com chimpanzé, bonobu, gorila, orangotango. Já é bastante. Mano, bom mesmo é a libélula lá que vive 20 horas. É mesmo? Eu não sabia. É, sim. Como assim, cara? Só nasceu, fez sexo e saiu, acabou. Acabou. Rapidão. Ou o drosófila, a mosquinha da fruta, né? Que vive uns 30 dias só. Um mês. Um mês de vida, amigo. Nasceu em agosto, morreu em setembro. Chama, inclusive, esse bichinho aí que vive horas. É a efêmera que você tá falando ou não? Tem um que chama efêmera. É da mesma ordem. Da mesma ordem essa libélula que vive 4. É a mayfly, que eles chamam em inglês. É da ordem das efemerópteras. É. Isso. Vocês já ouviram falar de uma árvore chamada Prometheus? Ou Prometheus? Vocês conhecem? Conhecem essa história, Bunda? Sim. Eu vou contar ela resumidamente, porque é uma história que me deixa muito triste. Conte. Prometheus é uma árvore, é um pinheiro lá dos Estados Unidos, de uma floresta lá de pinheiros, que são extremamente antigos. Fica lá no alto das montanhas. E, na década de 60, um pesquisador, ele era graduando, estudante de uma faculdade lá. Ele foi fazer pesquisa com essas árvores aí. Ele foi fazer pesquisa. E a pesquisa com árvores, para a gente definir idade, aí vocês me corrijam se eu falar besteira, é contando aqueles anéis que tem dentro dos troncos, né? Que a cada ano ou a cada ciclo de tempo, surge um anel um pouco mais escuro e tal. Então, eles conseguem contar mais ou menos quantos ciclos aquela árvore viveu, então eles deduzem a partir daí quantos anos a árvore tem de vida. E, normalmente, o que se faz é que você... É, fase de crescimento, né? Por ciclo. Normalmente, o que se faz é que você cava um buraco no tronco da árvore e tira uma amostra, que é tipo um canudinho, e aí você conta as linhas que aparecerem nesse canudinho, que é melhor do que você derrubar a árvore para contar qual que é a idade dela, né? Que é um negócio meio besta. Isso, tipo, você pega uma caneta, aí você enfia lá dentro da árvore e puxa, vem um canudinho de madeira. E aí esse pobre coitado desse estudante foi lá, escolheu aleatoriamente uma árvore, falou, vou ver essa daqui. E fez lá, perfurou e tal. Só que quando ele perfurou, ele quebrou a broca. Já tô louco. E ele quebrou a broca e não conseguiu tirar a amostra lá de dentro. E aí ele entrou em desespero, porque a broca tava quebrada, e se eu não me engano, a broca era cara, e ele não ia conseguir fazer de novo o experimento que ele tava fazendo, e ele não ia conseguir terminar o trabalho dele. E ele saiu meio que... Tudo em pesquisa é caro. E ele ficou lá, né? Putz, o que que eu faço agora? Essa porra enfiada aqui na árvore, quebrada. E aí um... Um... Um xerife da área lá, um cara da guarda florestal, sugeriu pra ele, ah, já que vai ferrar o seu trabalho se você não quiser, derruba a árvore, né? Derruba a árvore, que daí você termina o seu trabalho. Olha em volta, tem um monte de árvore aqui. Qual essa daí, né? Paciência, você não quis derrubar ela inicialmente, mas derruba aí, ué. Aí ele derrubou a árvore e levou um pedaço do tronco pra casa, pra contar as linhas. O cara matou a árvore mais antiga já documentada na história da humanidade. Ela tinha, pelo menos, pela contagem deles, ela tinha pelo menos 4.862 anos, mas possivelmente ela tinha mais de 5.000, que não dava pra definir direito. Aí você, né? Você imagina aqui, que bacana na vida desse cara, ele sabendo que ele matou possivelmente o ser mais antigo do mundo vivo. A bicha tava viva junto com Sócrates e Platão. Isso que eu ia falar, o bicho respirava, quanto gregos respiravam, gregos antigos, clássicos, que eles ainda respiram hoje. Paraós. Mas isso me traz uma pergunta. Isso me traz uma pergunta. Beleza, a árvore tinha mais de 5.000 anos, mas eu abri esse assunto falando de uma alga que vive centenas de milhares. Só tem a diferença, que essa alga, pelo que eu li aqui, ela é clonal. E eu gostaria que meus amigos biólogos me explicassem o que é um animal, um ser clonal. E qual que é a diferença dessa árvore aqui que eu acabei de contar, essa história é ofendida. Qual os... Qual os ex-biólogos? Fala aí, bunda. O ser vivo clonal é um ser vivo que se mantém ou que cria descendentes ou, na verdade, são descendentes? Ou são cópias dele mesmo? São considerados descendentes? Porque eu já vi correntes... Eu não concordo com as correntes, mas eu já vi correntes que é o mesmo indivíduo. Que se mantém... É, semântica. É, então. Eles se reproduzem não através de sexo, não através de... De meiose, tudo. Eles sobrevivem a partir de clones dele mesmo. Eles criam cópias que vão se mantendo indefinidamente enquanto tiver recurso para se manter. É, o nome é bem... Já direto, né? O que a gente entende mesmo de clone. Eles fazem... São seres que fazem clones, né? Reprodução assexuada. Que não envolve troca de material genético. Não envolve combinação de coisas. De genes, de... Por que que não seria o mesmo indivíduo? De células, de qualquer outra coisa. Por que que não seria o mesmo indivíduo? Porque é um clone tipo a Dolly. Ele é assim, é um outro ser, só que ele é tipo um irmão gênio. É isso. São irmãos gênios. Univitelinos. A analogia. É, tem muitos lugares que eu vejo também chamando de... É, falando irmão. Células irmãs, né? Clones irmãos. Mas se bem que o mesmo indivíduo... Tem alguns casos que podem ser considerados. Tem uma... Tem uma água viva que faz isso, cara. Que ela... O mesmo... O mesmo ser... Quando ele chega à velhice... Sim. Ele... Ele retoma, né? A célula se reprograma. Os genes lá dentro se reprogramam. Eles se restauram. E aí ela começa o desenvolvimento tudo de novo. Ela nasce de novo, sabe? É tipo a Phoenix. São casos que você pode considerar. Detesto Harry Potter. Sim, pode crer. Detesto Harry Potter. Pronto, falei. E quando ela se fere também... E... O legal desse caso... Isso fala para os nossos ouvintes. Detesto Harry Potter. Desculpa, vou ter que interromper para falar. Não gosto. Eu não sei... Eu não sei se eu... Eu não sei se eu detesto ou não. Passa a lambida. Porque eu nunca li um livro e nunca vi um filme. Eu vi dois filmes. Detestei. Não quero ver nunca mais. Vocês me decepcionam. Vocês me decepcionam. Vocês me decepcionam. Desculpa. Pruno, você não conhecia o Mega Upload, velho. Bingo. E você conhecia o Mega Upload e nem teve a pachorra de piratear o Harry Potter. Olha aí, é verdade. Continua. Eu interrompi vocês para falar que eu não gosto de Harry Potter. Não, eu ia perguntar para vocês o que vocês acham. É vantagem manter-se? Assim, considerando que essa reprodução criminal produz o mesmo indivíduo, que é o mesmo, né? Que está vivendo indefinidamente. Isso é vantagem ou desvantagem? Acho que tanto faz, né? Não vejo. É? Eu não vejo vantagem. Então, justamente, é bem aberto essa questão. Seria vantagem ou desvantagem para... Por exemplo, para o nosso caso, seria vantagem, no caso de espécie, assim, se o Monsapiens tivesse essa capacidade de manter-se indefinidamente o mesmo indivíduo, isso seria bom? Desgraça, eu acho. Tipo, para a cultura, eu acho que seria uma desgraça. Eu acho que uma das maiores vantagens da nossa cultura é a passagem de geração, que morre toda aquela velharada com as ideias antigas e ultrapassadas, e chega uma galera nova pronta para subir nos ombros de gigantes. Cara, mas... Porque senão você ia ficar os gigantes lá. Mas será que... Porque, assim, a gente está... O Bunda jogou uma ideia aqui loucona. A nossa mente, a nossa memória, ela começa a degenerar muito rápido a partir de certo ponto, né? E, inclusive, a memória de longo prazo vai embora muito rápido. Eu não lembro, em detalhes, coisas que aconteceram, tudo que aconteceu comigo quando eu tinha 3 anos de idade. Nem quando eu tinha 10, nem quando eu tinha 12, nem quando eu tinha 18, cara. Então, assim, a minha memória... Mas eu sou um péssimo exemplo, porque a minha noiva podia testar isso por mim. Eu não lembro de nada, nunca. Mas... Porra, você imagina... Só do aniversário de namoro. Só do aniversário de namoro, esse eu lembro mesmo. Mas, tipo, imagina... Eu não lembro. Isso. A bafa é uma dada. Mas imagina, assim, tipo, sei lá, o cara vivendo indefinidamente, que nem vocês falaram. Será que não rolaria uma reciclagem natural? Assim, não será que ele não ia começar a esquecer as coisas? A não ser que ele fizesse questão de ficar guardando, armazenando, escrevendo e ficar relendo. Será que não aconteceria essa reciclagem também, de jogar fora ideias antigas? Ah, é? Ah, é? Com certeza. É, eu entrei na fantasia que o Bunga tava propondo, mas... Na real, o nosso cérebro, ele é ultra-programado pra esquecer. É uma parte que torna eficiente o nosso cérebro, né? A gente consegue aprender coisas tão bem porque a gente consegue esquecer coisas muito rápido. Porque senão, se a gente conseguisse lembrar tudo, nosso cérebro ia virar a zona do caos, velho. Ia virar a farra do boi. E toda hora você teria que fazer a associação de tudo com tudo. Então, uma parte importante da aprendizagem é esquecer e tirar as coisas que são irrelevantes. Ou que acabam sendo, por algum motivo, irrelevantes, né? Porque senão acaba ficando... A gente até conseguiria guardar mais do que a gente consegue. Aqueles casos de autismo, por exemplo, de savânticos, que a galera consegue guardar coisa pra caramba. Mas um dos problemas até com essa galera savântica é que... Eles são péssimos pra outras coisas, né? Pra aprender coisas novas, pra criar coisas novas. Porque eles ficam entolados no monte de informação que eles têm. Eles ficam presos naquele monte e não conseguem sair daquilo. Fica uma coisa confusa, né? Imagino uma maçaroca de ideias. Aliás, esse é um dos motivos de por que a gente envelhece em si. Por que a gente envelhece? Ah, já que você perguntou. Na minha cabeça, envelhecer sempre teve a ver com dano genético, né? Com as nossas células, tipo, pifando e cada vez que elas se reproduzem, elas pifam um pouco mais até que elas pifam ao ponto de estragar. Não é isso? Sim, em partes. Mas tem seres vivos com genes, tipo bactérias, que não envelhecem jamais. Bactérias são virtualmente imortais, né? A gente pode ter hoje, agora, eu posso ter aqui no meu quarto, uma bactéria que tem 4 bilhões de anos. 3 bilhões e meio, vai, sei lá. E ter se duplicado, duplicado igualzinha e... E não ter... Não entendi. Então não. Não, de nunca nem. Não precisa ter duplicado. A mesma, a mesma, a mesma. Isso não existe. O mesmo. Eu não acredito. Não só a irmã dela. Isso não existe. Já desconsiderei. A gente pode... Nem fudendo. Velho, nem fudendo. O mesmo ser. O mesmo ser. A mesma cápsula de bicho. Você leva essa sua ciência, que você não sabe de nada, e mora daqui. Vetou. Já pensou? Já? Imagina isso. Olha a profundidade disso, cara. Porque se nada matou ela, durante esse tempo todo, ela foi se mantendo. Assim como a gente se mantém durante alguns anos, ela consegue se manter infinito. Se nada matou ela ativamente, se nenhum evento a matou, foi morte matada. Desde que a Terra é a Terra. Bomba atômica, meus amigos. Bomba atômica. Acaba com essa palhaçada. Sim. Eu posso ter uma bacteira aqui, mano. Ou cria essa palhaçada. 3 bilhões e meio. Isso é mentira. Então, a parte genética... Porque envelhecemos... A parte genética vem junto com a complexidade. A partir do momento que os genes começam a ficar muito complexos, e a replicação de genes começa a ficar muito complexa, a gente começa a ter muitos genes, e a forma de prevenir erros começa a ficar muito foda, começa a ficar muito grande, e a maçaroca de genes lá, aquela zona toda da genética, começa a ficar muito foda. Aí começa a pegar. Aí entra toda aquela parte telômero, que se perde na replicação, e fica menor, e mutações que vão se acumulando, e criam câncer, e aí a gente morre de câncer. Toda essa parte... Também, evolutivamente, tem várias ideias diferentes do porquê que a gente envelhece, para recombinar coisas, e criar uma nova geração mais adaptada. Então, a anterior, mesmo para o indivíduo, é mais vantajoso para o indivíduo ter vários genes dele para a próxima, que vão se adaptar melhor, e ele morrer, para não consumir os recursos. Tem várias... Para evitar parasitas, se o seu organismo está com parasita, você se reproduz, você morre, mas reproduz vários que não terão parasita. Tem várias ideias, não mutuamente exclusivas, podem ser todas elas juntas, para explicar o envelhecimento. mas é um tema bem denso na bio. Bastante questões ainda. Bom, mas para... Tem os que alegam a questão química da coisa, dos oxidantes. Dizem que... Até que tem aquelas frases célebres, que envelhecer é oxidar, que estaria em... Seria um processo independente do... Seria um processo, acho que independente desses fatores, assim, que aconteceria pela própria natureza química da coisa, né? Coisa mais molecular. Bom, mas só para fechar a notícia que eu tinha visto, caso alguém tenha interesse, é uma... É uma alga clonal que foi encontrada lá no oceano mediterrâneo, lá no mar mediterrâneo. E... Ela chama Pocidônia oceânica. Bonito o nome da alga. Eles... Os pesquisadores encontraram... Bonito. Pacotes, né? Grupos dessas algas numa região lá de uns 15 quilômetros quadrados e eram todas clones. E aí, analisando estrago genético ou mudanças de ambiente na região, os caras concluíram o tempo que esse bicho deve estar se mantendo ali, só se... Se clonando, pulando de um lado para o outro. Algas. Nossos novos... Nossos futuros descendentes desse planeta. Alguinhas. Herdeiros. Herdeiros nossos desse planeta a hora que a gente se matar. As alguinhas vão estar lá. Alface do mar. Tem uma chance grande de isso acontecer, hein? Bruninho. Bruno, meu caro. Bruno, você que tem... Nossa, imagina, né? Você que tem bactérias de bilhões de anos na sua caneta, que nem você apontou agora há pouco para a gente. Qual é a sugestão que você traz para a gente hoje? Eu vou sugerir um site que eu tenho... que eu comecei a usar, que eu acho muito bom. Mega Upload. parece propaganda, né? Eu conheci agora, mas eu vi que está bloqueado pelo FBI. Caiu na net.com.br isso. O audible.com é um site de audiobook. Eu comecei a usar o audiobook faz pouquinho tempo. Já li dois livros. E eu estou gostando bastante, cara. O site em si, ele é bom que você tem... Você pode comprar livro separado, você pode também criar um plano para você e... mensal, e aí você pega livros, quantidade X de livros, né? Por mês. E eu acho... Para mim está sendo muito bom, porque tem vários momentos do dia que eu estou... estou fazendo algo que não precisa de muita atenção, mas que ao mesmo tempo eu não posso ler. Sei lá, lavando a louça, andando até o meu departamento. Ah, assim que você estuda a bíblia? Coisinha simples, saca? É assim que ele faz a vida dele. É assim que eu estudo a palavra de Jesus. Ah! Eu também faço isso também. Bem, curiosidade, quanto custa a bíblia nesse site? Será que é de graça ou será que é paga? A palavra tecnológica é paga ou não? Deixa eu ver. A palavra... Olha lá, ao vivo. Ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Mas eu já passo o link também lá no chat. Eu pus ali no chat. Bible. A pós já foi rápida. Velho, se essa porra for paga... Puta, tem a bíblia dramatizada. Que estilo. Ai, pelo Cid Moreira. Aliás, é mó da hora, cara. É mó da hora os livros, porque os dois que eu vi, pelo menos, eles... Eles lêem de uma forma bem... Narrada. Não monótona. É bem interessante essa forma que eles lêem. Não chega a ser com... É bem legal. Não é nada... Não chega a ser tipo o áudio de um filme. Mas é narrado... Assim, é lido com uma certa emoção. É tipo o pai lendo pro filho. Eu já ouvi alguns livros assim. É bem legal mesmo. É, isso. Foi assim que eu... Tipo assim, não tem várias pessoas fazendo as vozes. Parece que alguém contando uma história pra você. Pelo menos, o que eu vi não era assim, tipo, uma moça fazendo a voz da moça, ou um cara fazendo a voz de um cara. Não. Os que eu ouvi eram sempre o mesmo cara lendo. Não, não, não. Mas ele sutilmente mudava, assim, né? O tom e tal. Muito legal mesmo. Eu tinha um certo preconceito com isso. É. E eu... Muito legal mesmo. É legal, cara. Recomendo. Audiobooks. É, muito bom. Gostei. É, muito bem. É o Cid Moreira. E falando em Cid Moreira... E falando em... Tem várias bíblias. Em... Em... A voz. Fábio Pedruzzi, Cid, para nós. Vou citar o Cid Moreira, então, já que vocês... Não, infelizmente, eu não tenho nenhuma citação do Cid Moreira, que será providenciada na minha próxima citação. A minha citação de hoje é de um rapazinho que viveu no Império Romano entre 4 a.C. e 65 d.C. É o Lucius Aneus Sêneca. Ele tem uma frase interessante. Comandar não significa dominar, mas cumprir um dever. Isso é homenagem à política. É. Homenagem à política, né? Lembrar os políticos que eles são nossos empregados. Galera, antes de fechar esse episódio, eu preciso pedir para vocês um negócio. Não se esqueçam que dá para vocês assinarem o podcast ainda em áudio lá no iTunes ou através do nosso blog. Se vocês não usarem o iTunes, dá para entrar no blog lá e baixar manualmente o áudio do podcast. A gente tem um canal no YouTube também. É só entrar lá. A gente sempre linka no Facebook. Dá para entrar lá e assistir. Isso que a gente está fazendo agora. Essa palhaçada que a gente está fazendo agora. E tem um grupo no Facebook também. Que é o Procurando Osa. É só vocês buscarem isso lá no Facebook. E vocês acham também. E aí a gente está concentrando a maior parte das informações lá no Facebook mesmo. Que é onde o pessoal interage. E é isso. Boa noite. Certinho? Boa noite para todos. Boa noite para a bactéria que está na caneta do Bruno. De 4 bilhões de anos. 3 bilhões e meio. Boa noite para o Zanguef. Que está com cara de bravo olhando para a gente. Boa noite. Boa noite para as pessoas do... Estou olhando para a bactéria do Bruno. Boa noite para o Zanguef.